Arcanjo raso, empregando jamaica, diretamente do Ipiranga pro mundão Dance roll nacional, é só pancada, pode vir aqui, você não erra não Eu danço na minha sala bombando um ragá Danço na cozinha, sempre ao cozinhar Danço no meu quarto, bola da rainha Hoje o baile quente é da minha casa, quero ver Danço na minha sala bombando um ragá Danço na cozinha, sempre ao cozinhar Danço no meu quarto, bola da rainha Hoje o baile quente é da minha casa Não paro, não paro, não paro, não paro, não paro de dançar O reggae dance roll é o famoso ragá Domina o meu corpo e não me deixa parar Esteja onde estiver o clima vai borbulhar Eu quero muito mais, só quero extravasar Com as caixas explodindo um bom som e serva A família toda junta, felicidade noa Neste momento esqueço todos meus problemas Danço na minha sala bombando um ragá Danço na cozinha, sempre ao cozinhar Danço no meu quarto, bola da rainha Hoje o baile quente é da minha casa Danço na minha sala bombando um ragá Danço na cozinha, sempre ao cozinhar Danço no meu quarto, bola da rainha Hoje o baile quente é da minha casa Clima favorável pra você se envolver A festa está bombando, pois não queira perder O clima é dance roll, só falta você Só falta você, só falta você Não fique de bobeira, venha enlouquecer Clima favorável pra você se envolver A festa está bombando, não queira perder Não queira perder, não queira perder Danço na minha sala bombando um ragá Danço na cozinha, sempre ao cozinhar Danço no meu quarto, bola da rainha Hoje o baile quente é da minha casa Danço na minha sala bombando um ragá Danço na cozinha, sempre ao cozinhar Danço no meu quarto, bola da rainha Hoje o baile quente é da minha casa Pretadore chamar o capo. observando um ragá El Chih é bitch, só ouvir tu gat Rachá R né Raza pra raí ser Igualá fumar f Legenda por Sônia Ruberti